Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na avenida Rui Barbosa, no bairro São Joaquim, Zona Norte Teresina. Detalhes aí com Tony Black, olho de águia, voa alto, pia e a mostra! Rui Barbosa, aqui é zona norte da capital do estado do Piauí, São Joaquim, é o bairro, área do nono batalhão de polícia. E aqui um acidente de grandes proporções, olha só, a gente vê aí a motocicleta, ela debaixo desse caminhão e por aqui o comandante do nono batalhão, major Thales, major, o que a polícia sabe deste acidente? Até o presente momento, Black, nós só estamos aqui guarnecendo o local para que a perícia e outros órgãos que têm competência de trânsito façam o seu mistério. Mas a priori nós vimos aqui que o caminhão entrou abruptamente aqui na avenida e chocou-se com essa motocicleta e infelizmente ocasionou o óbito desse cidadão aqui. Está aí o corpo estendido no chão, o corpo de um homem de aproximadamente quantos anos, tem sem identificação até agora, comandante? Não, sem identificação. Tem alguns parentes deles aqui nas proximidades, mas já se afastaram depois que a polícia chegou e isolou o local para que nenhum vestígio do acidente se perdesse. Mas aproximadamente a gente crê que seja um homem de 60 anos por aí. Esse carro vinha aqui, olha, desse sentido para entrar aqui na avenida Rui Barbosa, na zona norte da capital do estado do Piauí. E aí, esse acidente de grandes proporções, quando este homem, que está estendido aí no chão, vinha nessa motocicleta no sentido Putivelli, centro da capital, quando aqui se chocou com este caminhão vindo a óbito. Mais um acidente com vítima fatal na capital do estado do Piauí. E a nossa equipe chega em cima do lance, na lente. Dona tela da TV Antena 10. É, olha, nós pedimos aqui mais atenção com a vida, mais respeito para com o pedestre, com o ciclista, motociclista, enfim, com todos que estão no trânsito. Afinal de contas, todos nós estamos em trânsito quando estamos na rua. Os deficientes visuais, os cadeirantes, muletantes, os idosos, nós temos que respeitar, gente. Olha, a gente vê cada coisa no trânsito, cada coisa que dá para entender. Muita gente bota a perversidade no volante, muita gente bota a perversidade no guidom de uma moto. E aí não vê a situação que está. Imagina se fosse sua mãe, seu pai, uma pessoa da sua família ou você mesmo, passando por dificuldades. Um trânsito muito agressivo, um trânsito perigosíssimo, onde a atenção é altamente necessária. Porque escreveu, não leu, aí, meu filho, o pau comeu. Aí, ó, teve, coitado, né? Coitado da família. Família, uma hora dessa, chorando, lamentando. Uma perda como essa, é triste, é triste o que vem acontecendo, mas, sei lá. Faltam campanhas, né? A gente não vê tanta campanha. Não tem campanha. Nós temos um problema, mas não existe uma campanha, não existe uma educação. Ó, não existe educação para o trânsito aqui em Teresina. No Piauí todo, não tem. Tem nada de educação para o trânsito. Tem muita gente mal educada, que não permite um idoso passar numa faixa de pedestre. Que não dá passagem. Que não dá passagem. Que utiliza a faixa de velocidade para ficar lerdo na pista. Ou que faz ultrapassagem devida. Manobras indevidas. Que podem tirar a vida de um ser humano. É prestar atenção. Agora, cadê? Os órgãos aqui no Piauí, só sabem é multar. Multar, 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 multar. É educar. Não tem coisa de uma. Por cima de nada. Eu não vejo campanha. Está tendo alguma campanha de trânsito? E o trânsito aqui mata papou. O trânsito aqui é a estrada para o cemitério. Mas campanha não tem não, viu, Mumberto? Não vê uma campanha. Esses órgãos de trânsito aqui no Piauí. Faz cor nenhuma. Só sabe fazer é multar. Multar ele sabe. Multar. Olha, sinceridade, eu estou para não aguentar mais de tanta multa. Todo dia chega uma multa lá em casa. Ah, porque você... Não, pai, Teresina, é uma terra plana. Aqui ele bota um sensor a 200 metros do outro. Isso é uma falta de vergonha. Eu não sei que o Ministério Público não cai em cima disso aí para poder acabar com essa situação. É muita multa. Capital da multa. Olha um carro nosso aqui. É super desvalorizado. Porque o carro está cheio de multa. Vai vender seu carro agora se não tem 5 mil reais de multa nele? Eu pego uma porta com você. Você for vender seu carro agora, tem 5 mil conto de multa ou mais. Desvaloriza o carro do cidadão. Aí eu fico perguntando a coisa aqui. Perguntando para mim e para minha tia. Tia Falosa. Tia Falosa, tá? Conhece a tia Falosa? Conhece não? E o Timelo? Conhece o Timelo? Timelo Rego? Aí, para onde é que vai tanto dinheiro? Para onde é que vai tanto dinheiro? O que é que estão fazendo com esse dinheiro de multa aqui no Piauí? E aí eu pergunto. Cadê o Ministério Público? Cadê vocês aí da Justiça? Averiguar. Cadê? Cadê? Dá um chama aí, procurar, saber. Rapaz, para onde é que está indo esse dinheiro, mestre? É um montante que eu vou te dizer, viu? Negócio pesado.